Salve parceiro, tá começando mais um vídeo top aqui no canal do Web Brasil Se liga só aí agora com a minha série, hashtag number one, madafaka Barbaridades com barba parceiro, olha só hein Hoje eu vou estar aqui no TRS, eu vou falar sobre os carros mais hábitos Os carros de drift, eu vou falar sobre carros turbos Mano, vai ter muita coisa da hora parceiro Então não perde nada, já se inscreve, deixa seu like, seu comentário e aí E... É nóis É nóis E começamos aqui agora, mais um Barbaridades Mano, daqui a fila tá grande, tem uma BMW E tem um carrinho aqui meio desconhecido, que ninguém nunca ouviu falar Parece mais um pé, mas é bonito Beleza Eu acho que ele tá fazendo Uber agora Uber acabou de sair daqui, muito atrasado, menos 5 estrelas, não tinha bala nem água O Peugeot quebrou, obviamente o Peugeot quebrou Estamos aqui numa posição privilegiada, que ninguém tem Estamos aqui no... Atrás dos box É um carro animal E olha esse gol, mano, caralho Eita, poxa, puxou no drift Puxou no drift Puxou no drift Eita, peste Essa aí, agora sim Tá gravada, parabéns Ganhou um ponto Beijou, deixou no VAP, hein Nossa, que aventura Nossa, balançou os cabelos do meu pé aqui Eu gosto de correr na chuva A pé, óbvio, não de carro Olha o golzinho de jantil Olha o golzinho de jantil Olha o cara segurando a porta Esse, com certeza, é o carro do ovo Temos aqui o auto-REP cheio de câmera Tem câmera até dentro do motor Agora ele foi esperto Ele colocou uma cordinha pra segurar a porta Temos o Fusca laranja ali Incrível que pareça, não é azul Senão todo mundo ia sair na mão aqui dentro E ele tá, ó, o Fusca tá bolado, hein Vamos ver a primeira passagem dele aqui, rapaziada Eu acho que vai ser top Vamos ver Vai estourar geral aqui Olha, olha, olha Nossa Literalmente, opa Opa, não corre, calma aí Calma aí Calma aí, não corre não Pera aí Beijouzinho o Rodrigo babaca Tá lá atrás, tá lá Fazendo nada, ó Ih, o que que tá acontecendo comigo? Ih, eu tô aqui sentadinho Fazer nada Olha lá E temos um Sandero Atenção, senhoras e senhores Alguém chamou Uber? Alguém chamou Uber? Não? Uber? Atenção, senhoras e senhores Para o top de 5 barbeiros Civic 1 BM 2 350C 3 BM 4 Foi só É Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Vamos começar agora Barbaridades do Dream Temos aqui Vai passar agora O que que é isso aí? Opa É, tenta puxar ali uma coisinha Opa Vamos ver agora Vamos ver agora a BM ali Vamos ver o que que ela vai fazer Vamos ver se ela vai fazer bonito Vamos ver, vamos ver Ah, ligeiro, hein Vamos ver a BM Passou, passou legal E vamos ver o 335C Passou bonito E não fez nada isso aí Ali, ó galera O 35C O 35C aqui Opa Olha, olha, olha Olha, olha Passou, passou bonito, hein E errou O cortador de grama foi para dentro do gramado, hein, rapaziada Olha só, hein Tá uma maravilha aqui O meu terra Esse foi fazer Tá fazendo bonito ali nessas passagens Maravilhosamente bem Não foi para o gramado dessa vez Errou de novo Passou Mano, toda hora ele erra É isso aí Tá muito legal Temos aqui A brisa eterna de cada dia Eu estou sem saber onde eu estou A brisa Perfeita Não errou É isso aí Ninguém deu certo Chama a CT Pode brincar 4 pontos na carteira É uma BMW, com certeza Olha, olha E foi, hein Opa Passou A BMW rodou Ele tá fazendo um zerinho O 350Z também Fez um zerinho Os dois estão querendo competir Para quem fica mais tonto E ele tá indo na contramão Atenção CET de São Paulo, hein Olha só 350Z Na contramão São da faixa Tá filmado isso Atenção Todas as unidades O que vocês falam É o Barba Que entende tudo de carro Só que de uma barba Opa Opa Peneu furado Eu vi Eu vi o pneu É o Lancer É o Lancer Está com o pneu furado Só que de uma barba Opa O ABM rodou lá atrás Se vocês conseguem ver Está parada lá atrás O Lancer parou Para dar o apoio A BMW criou coragem Saiu de perto dele Sabe que ele vai explodir A qualquer momento Isso está incrível Meu Deus Vejam Ele está com aqueles foguinhos De São Judas Na roda E aí Senhoras e senhores Muito obrigado Por estar acompanhando Esse canal horrível Esse que ele vos fala É muito bom Muito obrigado Por estar acompanhando Nossos vídeos Deixe seu comentário Seu like Segue a gente aí Nas redes sociais Agradecemos a todos Tenha uma ótima noite Tchau Motor ignorante Deixa o que nos tio Tem que ser chavoso Para representar Eu be Brasil Eu be Brasil Tchau Obrigado.